Música Queridos irmãos e irmãs, paz e bem! Estamos no mês de outubro, mês missionário, mês onde celebramos e comemoramos São Francisco de Assis. Ao longo desse mês, nós iremos refletir alguns aspectos, algumas características que são próprias do pensamento e da espiritualidade franciscana. Hoje, veremos alguns símbolos que conseguem retratar de forma também concreta, de forma bem visual, essa espiritualidade que está contida dentro do carisma franciscano. O primeiro dos símbolos é o tal, esse tal franciscano que, segundo alguns autores, e consta também em algumas partes das fontes franciscanas, era a forma como Francisco também assinava suas cartas, também assinatura que estava contida nas suas mensagens. Então, por isso, o tal franciscano para nós é de grande importância. Não só por ser essa assinatura, mas também por nos transmitir a mensagem de que é por meio da cruz, que é expressada no tal, dessa forma de ter, mas é por meio da cruz e também nós conseguimos vivenciar de forma mais autêntica a caminhada do Evangelho que foi passada para nós por meio da paixão de Cristo. Então, esse símbolo para nós é muito importante. Além dele, encontramos também o hábito franciscano, que é para nós não somente uma expressão externa, que a gente observa por meio dessa veste, dessa roupa, mas como uma forma de vida escolhida e que tem por objetivo estar mais próximo daqueles que são mais necessitados. O hábito franciscano tem por característica essa simplicidade, essa forma de se aproximar aos pobres, aos mais necessitados que se encontram na sociedade. Então, o hábito franciscano tem por característica essa aproximação daqueles que são mais simples. E, por fim, nós conseguimos encontrar também o cordão, que a gente visualiza quando os religiosos estão vestindo hábito e tem aquele cinto, aquele símbolo, aquele cordão. E é interessante perceber que no cordão nós encontramos três nós, que representam os três conselhos evangélicos, que são eles a obediência, a pobreza e a castidade. A obediência é entendida aqui não como sinônimo de submissão, mas sim como uma forma de escuta do irmão, escuta daquele que convive conosco, daquele que está vivendo conosco no cotidiano. Então, a obediência é muito interessante perceber como essa forma de ouvir o outro, ouvir a voz de Deus por meio daqueles que se encontram no nosso cotidiano à nossa volta. Outro voto que a gente faz, o conselho evangélico, é o da pobreza. Não entendida aqui como uma total ausência de bens materiais, mas como uma forma também de se partilhar, de se colocar em comum aquilo que nós temos. Então, a pobreza não como uma ausência de bens, até porque é necessário para a gente viver, mas como uma forma de colocar em comum aquilo que temos, viver essa fraternidade, viver essa distribuição partilha de bens. E, por fim, a castidade, que é essa entrega total, essa consagração a Deus, feita também no momento da profissão religiosa, onde os religiosos fazem a sua consagração total, a sua entrega, a missão a esse ideal franciscano. Ou seja, a castidade vista como um viver de forma pura, um viver de forma integral, onde vê o outro como um ser que deve ser respeitado, um ser que deve ser admirado. Por fim, então, esses são os três símbolos. Tem muitos outros, mas esses apresentam de forma muito interessante, muito importante, a vivência da espiritualidade e carisma franciscano. Por isso, alegres por conhecermos também um pouco mais dessa vida de Francisco, desses elementos que representam essa espiritualidade, que tenhamos uma boa semana e que possamos, assim como ele, sermos, no nosso cotidiano, instrumentos de paz e de bem. Que tenhamos uma abençoada semana.